tipo, dá menos... menos... ele é mais fácil de penetrar. Tô louco mano, meu Tiger não tá na velocidade com o Sherman, velho? Tá atrapassando um Sherman? Que porra é essa? Se o Yago tá gravando, eu não vou divulgar meu canal aí. Se inscreva lá na ELO lá. Bota começar a mendigar like aí. Que viagem. Deixa o like aí. Eu vou passar o André ainda, quer ver? Sim, sim, meu tank tá full. Como é que tu vai me atrapassar? O meu também é full. Mas o meu é o E, rapaz. Daí é, rapaz. Ele será mais pesado e mais lento, mas ele é rápido. Mano, eu tô usando um Sherman. O War Thunder, depois o Nego diz que o War Thunder é real. Beleza. Eu vou dar umas fotos pro André. Se você quiser. Se você quiser. Tu vai tomar uma baunicha. Se você quiser. Maravilha. E aí, cara. Eu vou fazer uma baunicha. Nossa porque é que chegou a chegar muito. Está bom. E aí, cara. Por isso o móvel Inview Inview também Peraí Eu tenho que divulgar meu canal Quando eu nem cheguei a ver o vídeo O celular tá bugadão pra caralho Estou dando um telefone Caralho eu nem vi os vídeos Puta que pariu Tem um HVSS aqui Arrestou HVSS Tem um Churchill também Toma Tem um outro Churchill Tem um outro Tem um outro Tem um outro Tem um outro Bem aqui do meu lado Tem uns par Negócios Muito nego Não gosta Não, ainda não Falta umas coisas Ah, manhã vem rápido aqui Vem rápido, rápido, rápido Eu também Ah, vai demorar muito Não, não Tá rapidinho em Balpato Tô com talismã, né Tô com talismã, né Botei ainda Meu Deus Ah, sério? Tu gastou dinheiro com o Mike, com o Good Eagle, velho? Caralho, velho? Caralho, André O que? Tu me deu pra caralho Ah, tem um binado atirando em mim 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 Ah, mas ele não me veio Boa Valeu, time Nossa, tem um carinho na ponte Carrega Meu Deus, eu sou muito câncer com esse tanque, velho Ele vai tomar uma vaipada pra eu ficar chorar ainda Ah, o que é isso? Vai dar reje Mano Vai com Eu matei oito Oito nigos Segura meus oito kiwis Segura no recalte Segura no recalte Aqui é dois no CS, filho Quim quagésima terceira divisão Quim quagésima sétima Não sei bem, então Desafio, então Matar três Ah, tudo bem Ah, louco Ah, desapeado Tem suporte a era ainda Vou falar pros caras não Não é como vai atirar nos tanques Nossa, chamou pra responsabilidade Tô depois, bora fazer um squad de Tiger 1 nessa porra aqui Bora lá aí Bora, bora Bora nessa porra Eu quero ver bala nessa porra Andrei Que? Que que foi? Ah, já mataram Esse é esse? Esse é esse Esse é esse Esse é esse Opa Mano, tinha um louco Ele me explodiu ele Ele me matava Outra vez Deixa eu chegar um Tiger Ou Monster Caralho, lá pra direita Olha lá Nada em água Tu tava falando baixo Porque, velho Ele tem cara alto Porque Tem cara alto O cara Só por trás de você, véi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o meu irmão, né? Duas vezes as... Não vou esgotar o Jardim Tá gravando aí, Iago? Se puder gravar isso, Iago 10 kills aqui Eu ia ter like no vídeo pra gravar essa briga, né? O cara tá muito brindão, mano Tu vai pra... E aí, Cefab, como é que nós está, Cefab? Pegou a pescoitinha E aí, Cefab, como é que nós está? 10 kills de boas Espera que a vida... Desce o IgG 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 Willis Cuidado aí, Maestro Os caras podem os palmas pegarem do lateral aí Caralho Caralho, tem também tô dando só hit, véi É... Tá, tá dando hit pra caralho Sabe... Mano... Eu uso... Tem que usar os terrestres, rap Meu Deus, o Tiger é uma caixa de fósseis, cara Eu botei no... O Tiger... No... No H1, eu botei... Boxe do lado dele Ele na frente dele Tem mais um cara aqui comigo É, ele é... Cachorna de sapato De hit É preciso... Saber viver É preciso... Saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Caralho, tô sem munição... Ah, mas não dá pra jogar com isso aqui Deu, Andrei Every Metal Fader Boa na mão Primeiro da equipe Como sempre, né Ah... Cachorna Mano, isso tá fazendo muito money, cara Meu Deus Eu tô descendo, hein Ih, que você deve ir Tem três caras atrás de mim Ah, vem pra mim mesmo Nossa, mano Tá escroto Deu um monte de bala Não vou usar 20 milímetros, cara Não gostaria desses 30 aqui, não Meu Deus, quanta porcaria ganho Um 30 Deixa eu ver quando se nenhum Falta pra liberar pra mim Tipo, o membro do 362 ou isso? Aí, você... Vão... Nossa, matei... Matei... Matei 200 150 De 210 Primeira camuflagem Não, mas... Daí não... Tipo, vem cortado Que nem se é 100 Vai vim... Tu... Tu fizer no... Deixa eu ver aqui É 224, né? Então, tipo... Tu não vai precisar matar 224 Tu vai matar 112 Sério? É, porque... Tá vendo ali embaixo, ó... Tem... Mais... Mais escurinho Que é... Multiperiod BR Que é... Batalha Venista Sim Vale 2 E vale 2 E vale 2 E vale 2 E bs E vale 2 E vale 2 E vale 2 É precioso... Nossa, bem gastei! Bora, André. Espera, espera. Ei, mas vocês já estão em 2 no squad? Sim. Tem mais 3 aqui? Brincadeção. Não é preciso... Foda que ele disse quando tem um do caralho lá. Que é enchei de bala, ele está vivo. Eu preciso saber viver. Ah, eu quero pegar aqui no set. Falando... Então, já aqui, né? Ah, filha da... Não vão vir, então bora, bora Ai, meu Deus do céu Filha da puta Oh, tem água, cara Oh, yeah, esse mapa eu vou lá pra você agora Ah, uau, uau Pegar uns pixels do Tiago Tem ground aí, p*** Ah, 1,6 Vamos lá, Charlin Nossa, eu pesquisei um monte do Panther 2 hoje Tava pensando em pesquisar ali com a mouse aqui, né? Eh, mouse Isso, isso é o nome de um homem, ó Isso é o nome De um nicho de um cara bagualu Do Panzer Tiger Aufst B Esse cara é bagualu, esse cara tem o meu respeito Ele tá bem rápido Ele tá bem rápido Ele tá com o Tiger, ó O que que tem? O nome dele é... É... É o nome primário do Tiger 2 Que é o Tiger 2B Que é o Tiger 2B Que é o da... É o da Henschel Eu sei como O dia Sempre em frente O louco fica atirando, hein? Tudo é isso? É, eles tão fazendo fumaça Eu acho Talvez Bem difícil Esse é o meu retardado mesmo Falta um cara vivo, seu Um piscotinho É, um piscotinho Como é que ele coloca os coraçãozinhos aí a questão? Cuidado aí, Mayra Ah, vou atirar uma ordem Ah, não dá Ah, vou atirar uma ordem Ah, não dá Ai... Que agrada Filha da puta Fudeu... Nossa... Nossa... Nossa, até 45 Brabo Eu quero aparecer no vídeo Ai, não acredito Merda Cadê o... Ah, não tem Tá muito longe agora Eu já era pra mim Ah... Fudeu da puta Merda Tem 500 negros ali O time do outro lado ainda Está merda Meu Deus Porra Já estamos Estão Caralho Tem um monte de 45 Do nada É explodir isso, porra Nossa Nossa É Foda Quase que faz merda, velho Puta que pariu, velho Quase 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 Do mundo Quem sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela Não, não, não Que tu Nada fácil Chutando ai Quanto que tem? Quanto que tem? Quanto que tem a blinada lateral no T34 e T35? Uuuh... Uuuh... De mineirinho Bora, Guzada Fazer competão de mineirinho Hein? Vamos sair dessa vida de Jogador de De Copa De Warpaneu Jogador profissional de Copa De Warpaneu Uma vez Jogando do porra Aí sim, hein? Esmoca a parada aí mãe Esmoca o bagulho todo Fico Eu acho que eu vou tomar uns... Vou continuar de avião? Puta, eu queria ficar sem munição uma hora melhor. Ai, que delícia. Eu, cara. Porra, um bocadinho. Meu, cara. É, mano, você sabe o que é isso? Só FV lá, né, cara? Muito FV. Puta merda quanto FV. Só vai FV, cara. Ah, tá de brincadeira, mano. É que às vezes você sabe, né, cara, que os buggers estão aí pra foder com a vida. Ficaré, agora que eu odeio de carregato, não é carrega! Ah, sacan... Nossa, vai se foder. O negócio vai ser, então, pra tanque russo, vai ficar parado. Porque não tem estabilizador, então o negócio a gente fica temperando. Voltando pro ar. A gente fica andando, e dar de cara, assim, a gente toma no cu. Eu entendi, mais ou menos, o lance deles. Os caras tem uma comunicação cala, hein? Os malucos se comunicam muito, velho. Tem que tá muito ligeiro, ah... E eles tem a mania de fazer que nem a... Que nem um sozinho... Fazer o quê? Já caiu desse partido aqui. Eu saí, cara. Ele... Eles tem a... Eles tem a mania de pegar e... Um sozinho e o ST tudo junto. O M18 sempre vai sozinho. Ou... Ou quando não vai o M18 vai um FV ou um cinturão. Ou eles vão tudo junto. Então se você ver um é bem capaz de tu ver. Ou três, ou... Todo mundo. É que tá, se tu achar... Se tu... Se tu achar aquele... Se tu achar um... Meu Deus. É foda, cara, pô. Ainda mais que em Polônia de boa, mas... O problema é a gente ter. Marcar os pontos... Mas é certo a gente quem tá o ponto. E eles também... E eles também são... Eles são os caras que... Gostam de pegar a base primeiro. Eles pegam os pontos... Pra... Depois ter vantagem, tá ligado? Vantagem de ticket. Então é só a gente chegar antes... E esperar eles... E capturar o que eles vão fazer. Certeza. E estourar eles. Não, não. Eu tenho espuma. Mas... Tu não tá no bagulho, velho. Ahn... Não adianta, mano, ir de M18. Vai tomar num balaço... E depois que tu vai ficar pro canal. Tu vai ir fazer o quê? Tu já era, mano. O bagulho é tipo... E... O de 76. O Jumbo é fezes, cara. Ele tá aderfadão. Então, compra esse negócio, velho. Com ele ou com o 34? Porque é tipo assim, cara. Cê sabe aquelas... Aquelas poes... Tem aquelas merda com as munições CNE, cinética lá. Fura qualquer coisa, velho. Não adianta. É... Pô, tu... Mais que seja blindado, cara... Não... Mais que seja blindado... Entre... Entre um M18 e um... Sherman Jumbo, eu preferi o M18, cara. Porque o... Não vai morrer do mesmo jeito. Ah... E até... Aquele canhão que tu presta, cara? O Jumbo... E o... O bagulho é tu... Que nem... Eu tô pensando em ir lá com o Tiger 1, velho. Porque... Ah... Ele consegue matar a FV de frente... Ele consegue matar a FV de frente e... Tipo... Cidade da bom pra caralho. Sim, velho. Eu falei o caso antes de ele ir a ver se ele upava a FV dele. A gente tem que pegar pelo menos o terceiro lugar dessa porra aí. Eu quero ter que pegar da santa porra. Ah... Eu também queria... Eu queria, mas não sei se eu posso ganhar. Se eu ganhar é só participar, sabe? Porra, mano. Deixa emprego, ó. Porra, cara. Peça de... O Avery não consegue fugir, coitado. Cara... Não tem velocidade... Não tem velocidade... Olha que audacioso... Olha que cara audacioso... Ah, tá indo você, Yala. O Ivern. Tá boa lado em você, meu. Mas... Nossa... Fosta... Caralho... 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 Caralho, mano, porra, Batacca. Pô, cara, eu vou vingar. Eu vou vingar. Ah, vinha, 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 vinha. O cara puxando o turn aqui, velho. Ai, eu ia matar. Não gosto. Tá, tá vindo. Não, é inverno. Olha lá, onde tá aquele F4? Os outros caras, olha lá. Tem trem.